Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui na minha vasilha eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, dois ovos, duas colheres de sopa de óleo, de fermento, xícara de farinha de trigo, meia xícara de leite, tá gente? Vou colocar gente, um pouquinho de sal, tá? Não esqueci de colocar, ó, vou mexer aqui Agora aqui, gente, eu tenho uma frigideira, passei um pouquinho de manteiga, tá? Chegar para cá, para vocês verem. Vou colocar aqui um pouco dessa massa Vou colocar aqui agora, gente, salsicha, pode fazer com outro recheio, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de queijo Um pouquinho de batata palha, só um pouquinho Agora vou jogar aqui o resto da massa por cima, ó Pronto, gente, coloquei no fogo, aí eu coloquei uma forminha, ó, tá? Aí vocês colocam a frigideirinha E aí agora eu vou tampar e vou deixar aqui Pronto, gente, ó como ficou Ó Agora eu vou dar uma viradinha nela aqui Vou botar aqui Vou botar aqui mais um pouquinho de manteiga Fogo baixo, tá, gente? Agora eu vou voltar para cá novamente Pronto, gente, ó, já cortei Olha como ficou lindo, gente Hoje eu não vou experimentar Que eu tomei um remédio ali Tô com a dor de estômago Não sei se foi por causa do remédio E hoje eu não vou experimentar, tá? Vocês me perdoam Olha aí como ficou lindo Tá aí, gente, gostou? Deixe seu like, se inscreve Um beijo, um abraço Para todo mundo com Deus Até a próxima, gente Beijo